Pois bem, vamos ver se estamos ao vivo aqui. Vamos ver se o sinal e o som estão chegando a contento. Parece que... Sim! Sim, estamos ao vivo. Tudo chegando a contento. Boa noite, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais esta live do canal Doni Correia. Uma teia de ideias. Este canal, produzido por mim, seu anfitrião, sempre. Doni Correia, professor, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP. Membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, Abracine. E da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, AABCA. E, além disso, um cinéfilo crônico e um curioso com Tomás, que criou este canal, uma teia de ideias, para que possamos expandir aí nossas discussões interdisciplinares, porque é assim que eu gosto de trabalhar no registro da interdisciplinaridade, trazendo muito conteúdo relativo à estética, à história da arte, ao cinema, só que tudo isso dialogando com a atualidade e com as epistemologias das humanas. E eu já vou logo pedindo para vocês fazerem aquele ritualzinho, para poderem me ajudar bastante, que é inscrever-se no canal, badalar a sineta, deixar o joinha, comentar aqui no chat, se você está ao vivo, ou então depois, aí embaixo, nos comentários, e também compartilhar muito, ora, né? Ontem nós fizemos uma live muito boa, eu adorei conversar com vocês sobre a questão da positividade tóxica, né? Fiz uma live aí com mais de uma hora de duração, fui dormir vibrando positivamente aí com a lei da atração, que hoje eu acordaria com 40 mil inscritos no meu canal, e tudo que eu consegui foram quatro inscritos a mais. Vocês estão me decepcionando, eu vou encerrar esse canal, se vocês não me ajudarem. Gente, vocês viraram voto para o presidente Lula e não conseguem trazer um teiúdo novo, uma teiúda nova para a nossa teia, por favor, né? Então, e de graça, né? Quer dizer, ajudando a crescer essa teia de ideias, que é de graça para vocês se inscreverem, para mim, vale muito. Então, hoje a gente vai continuar com a nossa maratona de lives aí, porque eu costumo fazê-las durante a semana, organizando com os meus horários, é claro, né? E no final dessa live eu vou dar o serviço aí para vocês, para o que vem por aí pela frente, mas, por favor, me ajudem, vamos crescer juntos essa teia de ideias, a gente sabe que o YouTube funciona com algoritmos, e tudo aquilo que é mais imediato, mais rápido, acaba passando na frente. A gente que quer trazer um conteúdo bacana, né? Que quer discutir coisas interessantes com vocês, acaba sempre ficando ali para o final da fila. Então, não soltem a minha mão, por favor. Porque hoje nós vamos falar de um tema absolutamente atual, só que a partir de, obviamente, algum link que tenha a ver com a história humana, com a experiência humana sobre a Terra e, sobretudo, com a história da arte, não é? A gente sabe que os memes existem hoje em dia para nos divertir e para serem críticos, serem engraçados, às vezes serem bastante preconceituosos, como a gente vai ver também, mas os memes existem a partir de coisas que já foram realizadas ao longo da história humana e, principalmente, pensando na arte, pensando no cinema, pensando na música e toda sorte de produção cultural. Então, por isso, eu decidi fazer essa live que vem comentar um pouco sobre a questão de um meme que virou, talvez, o meme do ano aí, por conta do BBB, do Big Brother Brasil, versão 23, né? Quem diria? Eu estava lá quando teve, quando aconteceu o primeiro BBB. Na verdade, eu conheci o Big Brother, o programa Big Brother, lá na Inglaterra, ainda no começo do século, eu morava na Inglaterra e tinha esse programa lá e eu não tinha a menor ideia do que se tratava e, quando eu cheguei no Brasil, alguns meses depois, foi anunciada a primeira edição do Big Brother. Então, eu acompanhei todas, né? E acompanho, gente, porque alguns hão de dizer, né? As pessoas costumam falar, Ah, mas Big Brother é cultura populacho, como você assiste uma coisa dessa? Gente, eu sou um homem da contemporaneidade, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo no meu tempo, porque eu trabalho com isso, né? A arte e a comunicação me ensinaram que, para a gente ter uma compreensão melhor sobre a nossa vida, a gente precisa estar antenado com tudo que está acontecendo no nosso tempo. Independente de eu gostar ou não gostar, essa edição do BBB, né? A vigésima terceira, eu não estou gostando nem um pouco, né? Isso me motiva também a vir aqui fazer essa live para vocês, mas isso não significa que eu tente ser um alienado, né? As pessoas, no mais das vezes, falam, Ah, eu não assisto o BBB. Beleza, fica aí, né? Engessado, um dinossauro, né? Que ainda tem saudade da Emelinha Borba cantando Tomara Que Choba, Três Dias Sem Parar, que eu amo, né? Que é aquelas músicas dos anos 50, mas a pessoa fica engessada no tempo. Eu não. Eu tenho que olhar para as coisas que estão acontecendo na minha contemporaneidade, porque é disso que eu vivo, né? Como professor, como pesquisador. E aí, eu já vou aqui querendo dar boa noite, claro, né? Para quem já está chegando e quem está se manifestando, né? Luciana Brito, minha querida esposa, que está aqui acompanhando. Aliás, eu preciso dizer que essa live é muito mais ideia da Luciana, minha esposa, do que minha. Porque ela, como uma pessoa que acompanha mais a Miúde, o que está acontecendo nos reality shows, me repassa aquilo que é interessante da gente trazer para a discussão sobre a contemporaneidade e sobre questões aí que precisam ser, sim, debatidas e discutidas. Dando boa noite aí, Luciana. Muito boa noite e muito obrigado. Nós temos a Maria Elisa também aqui, sempre costumeira, né? Aqui de Florianópolis. Boa noite daqui de Floripa. Muito obrigado, né? E ela também está dizendo você não sabe soltar para o universo. Vai ver que é isso, né? A culpa não é do segredo. A culpa é minha que não estou sabendo fazer a vibração correta aí, né? A Luciana Brito está dizendo que você é a Maria Elisa e está dando risada, né? Porque a Maria Elisa fez um comentário ótimo. Luciana é só soltar e aí ela colocou uma figurinha aqui. Minha irmã querida, Sani Correia, boa noite. Ela está sempre correndo, fazendo as coisas dela. Ela não consegue estar aqui ao vivo, mas muito obrigado por dessa vez ter conseguido, né? E a Luciana Brito termina comentando aqui, ó, esta edição tem me feito mal a todos, eu acho, né? Quer dizer, a todos não. A metade da população brasileira a gente vai ver que não. Parei de assistir há dois meses acompanhando só pelas redes sociais. É assim que a gente tem feito, né? E também está dizendo parei desde a eliminação do Fred Nicasso, que de fato é um personagem bastante interessante aí, que foi limado da edição três vezes, né? Se a gente for pensar. E a última vez foi traumático. Mas o que eu quero dizer aqui, a gente vai comentar um pouco sobre, sim, esse movimento que existe, né? Porque eu sempre costumo dizer que o BBB, em especial, tá? Eu não estou falando aí de outros reality shows em geral, mas o BBB, ele tem a capacidade de fazer uma tradução de como a sociedade está naquele ano em que a edição acontece, ou imediatamente anterior, porque a edição começa sempre em janeiro, né? Então pega a rebarba do ano anterior. Mas o BBB, em especial, tem a capacidade de fazer uma tradução sobre o estado de espírito social, o inconsciente coletivo, para citar Jung aqui, que também é bastante presente no meu canal. mais do que os outros reality shows que a gente conhece de confinamento, né? Por exemplo, se a gente pegar a Fazenda, né? Da TV Record, a Fazenda é a Cracolândia, né? Dos reality shows. E eu não quero depreciar a Cracolândia, porque é um serviço, assim, que a gente deveria... O estado deveria prestar um serviço a essa questão da Cracolândia. São pessoas doentes, é claro. Mas quando eu digo a Cracolândia dos reality shows, é porque, de fato, a Record não tem escrúpulos, né? Coloca pessoas, de fato, ali selecionadas. São pessoas que têm desequilíbrios importantes, que vão render discussões e brigas e insultos e agressões que vão além da ética da comunicação. O BBB, não. O BBB, ele consegue pegar uma amostragem, assim, minimamente sóbria do que a sociedade está passando em determinado momento. E daí que, nesse ano, nós temos uma participante do BBB, chamada Amanda, que é uma pessoa que é mais conhecida como o quê? A Camada. A Camada, né? Que a Luciana está me lembrando. Como eu falei, né? A ideia dessa live é muito mais da Luciana do que minha. Então, ela me municiou de um material aí para eu poder conversar aqui com vocês. A Amanda, que é conhecida como a Camada, é conhecida como a Camada porque é uma pessoa que ela fica ali meio que morta dentro do jogo, né? Não obstante, curiosamente, se a gente olhar para todas as estatísticas aí de possíveis vencedores dessa edição, a gente vai ver que ela é talvez aquela que está no topo, assim, para ganhar o programa. E eu digo para a Luciana o tempo inteiro, né? Falo, Lu, mas eu não faço a menor ideia de como que essa pessoa, sem nenhuma participação evidente no programa, consegue estar cotada para ser a campeã. A gente sabe que essa edição do BBB 23 que está acontecendo, ela está completamente, assim, ela é uma realidade paralela. É como tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o filme, né? As coisas vão acontecendo. A gente teve episódios de assédio, com expulsão das pessoas envolvidas, expulsão essa forçada pela opinião pública, né? E aí tem algumas questões e tal que não vale entrar no mérito aqui, mas a gente sabe, bom, as pessoas foram expulsas, né? Coisas que já não aconteciam há algum tempo e que parecem que voltam a acontecer, né? E essa participante, a Amanda, ela tem se destacado como uma possível vencedora. E aí os detratores da Amanda, né? Aqueles que não querem vê-la vencedora, criaram um meme na internet resgatando uma imagem. Obviamente que a pessoa que resgatou essa imagem provavelmente não fazia ideia de onde que ela estava retirando essa imagem, mas a pessoa que criou esse meme, o grupo que criou esse meme, encontrou a imagem original lá num dos fulcros mais importantes da história da arte sem querer. E eu vou mostrar esse meme para vocês, mas antes disso eu preciso dar boa noite para a minha querida mãezinha Zuleka Manprin, que chegou atrasada, diga-se. Não, olha, nem minha mãe vem aqui no horário para me prestigiar. Eu falo para vocês, eu já disse, vocês viram voto para presidente, mas não conseguem trazer inscrito para o meu canal. Eu vou fechar esse canal, vai ser problema de vocês depois. Mas vamos lá, obrigado, minha querida mãezinha, que é sempre a primeira a chegar e a última a ir embora. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meme original, né? Quer dizer, na verdade, o meme. Depois eu vou mostrar a imagem original. O meme que diz respeito à Amanda, essa participante, é esse aqui. Que, inclusive, é a thumb aí do nosso... da nossa live, né? Então vocês estão vendo aí, provavelmente nesse momento aí, acabou de entrar, essa imagem do rosto da participante Amanda em cima de um rosto de uma mulher, numa pintura, na cama, e a gente já percebe pelas características das mãos dessa mulher e da posição do corpo sobre a cama, que essa mulher está moribunda, essa mulher está à beira da morte. E por que as pessoas queriam justamente fazer esse paralelo com a Amanda, simplesmente não existir dentro do programa, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa que está cotada para ser uma das vencedoras aí. Talvez ela ou Bruna Grifal, que eu vou falar dela detidamente no final dessa live, porque aí nós temos um ponto muito problemático. Mas, quando a gente olha para essa pintura, a gente percebe que a imaginação, esse meme, né? Essa montagem, a imaginação das pessoas não tem limite, né? As pessoas voam alto. E aí, quando a Luciana me mostrou esse meme, me bateu imediatamente a curiosidade de ir procurar a origem dele, né? A foto original, a pintura original, porque quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe que tem características de uma pintura que foi feita, no mínimo, nos anos 1700. No mínimo. A gente vai ver que foi feito antes. mas, no mínimo, nos anos 1700, no século XVIII. E o que nos leva, né? A ter essa impressão? Ora, a luz, a forma como a coisa, o assunto é pintado, né? Como essa mulher está estendida ali na cama. E aí eu encontrei, de fato, a pintura original. Não era do século XVIII, mas sim do século XVII. e tem a ver com um dos movimentos artísticos mais importantes para a história da arte, que é um entroncamento que existe ali entre a consolidação do Renascimento e o surgimento do Barroco, tá? Então, eu vou descompartilhar aqui agora essa imagem para mostrar para vocês a imagem original. Só que, antes de mostrar a imagem original, eu preciso contextualizá-los pelo seguinte. Essa pintura, né, no seu original, ela faz parte de uma coleção de um museu que se chama Museu das Belas Artes, que fica em Rouen, na França. Então, é um quadro que existe, de fato, está lá, né? Eu vou compartilhar aqui para vocês verem essa tela no seu original. Depois a gente vai voltar para ela, claro. Olha lá, compartilhar tela. Vamos colocar aqui. E a tela original é esta aqui, que eu estou compartilhando, e que já está aparecendo aí para vocês. Então, esta é uma tela que, como eu disse, está no Museu de Belas Artes de Rouen, na França. Foi pintada em 1621, só que ninguém sabe quem pintou. É uma tela anônima. E é uma tela anônima vinculada à escola flamenca, a escola de arte flamenca, ou seja, o movimento artístico dos artistas, o movimento artístico dos artistas, né? Sempre tem aquela hora que eu sou redundante e a galera começa a ir embora porque fala que temos um ágrafo dando aula para a gente. Mas esses artistas flamencos estavam concentrados na região dos Flandres, né? Então, quando a gente olha ali para o mapa da Europa, a gente tem a região dos Flandres, que é basicamente a Bélgica, né? Países baixos ali. A Bélgica e sul da Holanda. Esse local, os Flandres, né? A Bélgica e Holanda também, ali para aquele começo do movimento barroco, final do Renascimento e começo do barroco, é uma região muito importante, porque a gente vai ver que no século XVI, principalmente, né? A gente sabe que o Renascimento começa aí no século XV, na verdade, século XIV para o XV, mas se consolida no século XV e XVI, enfim, a gente sabe que o Renascimento, ele lega uma série de heranças importantes, tanto estéticas quanto narrativas para as obras de arte que vão ser produzidas no barroco. E quando o barroco chega, né? Começa a entrar em processo de ascensão, na Europa a gente está vivendo um momento muito crítico, político e religioso, que é a reforma protestante. Então, todos aqueles assuntos sacros, né? As cenas bíblicas, o Jesus, enfim, né? As passagens da Bíblia que eram pintadas de uma maneira agora nova, renascida, renascentista, em alguns lugares da Europa vão perder sentido, principalmente nesses países que adotam o viés protestante, guiando a sua moral, guiando a sua vida. A Alemanha, a Bélgica, a Holanda. A Bélgica e a Holanda calvinistas, né? Que é, então, uma variante da Igreja Luterana. Então, já não é mais possível pintar imagens sacras, porque a gente sabe que, nas religiões de matrizes protestantes, não se cultua imagens. Portanto, a pintura vai olhar para o cotidiano da vida dessas pessoas, né? Para aquilo que há de mais comezinho, para aquilo que há de mais mundano, de fato, né? E é o caso desta pintura, por exemplo, que é uma pintura belga de um anônimo e que se chama Jovem em seu leito de morte. Eu vou tirar essa imagem agora um pouquinho, depois eu vou voltar nela, porque a gente precisa entender, como eu falei, a evolução dessa que é chamada Arte Flamenca. E Flamenca, por causa da região dos Flandres, como eu já falei, né? Eu vou ler aqui um trechinho da definição de Arte Flamenca que está no site WikiArt, que é um repositório de arte, de artistas e de obras de arte em alta resolução, que vocês podem consultar gratuitamente. acabando a live aqui, eu já vou deixar todos os links embaixo para que vocês possam consultar a WikiArt, porque lá vocês podem ter um guia, né? De estudos sobre a história da arte em seus diversos momentos. Lembrando que esse motivo da mulher ou do homem ou de uma pessoa, de fato, agonizando em cima da cama não vai ser tão comum, aliás, não vai ser nada comum, até o século XX. Eu fiz uma live aqui que está disponível, assistam, por favor, e compartilhem, sobre o clipe da música Heart Shape Box, do Nirvana. E lá eu mostrei as relações que existiam, né? Que existem entre o videoclipe e obras de arte produzidas no século XX, principalmente pelo nosso querido autor do quadro O Grito, o Munch, né? E o Munch, ele tem na poética dele uma série de obras que mostram pessoas em seu leito de morte. Mas a gente está falando do começo do século XX. A morte já era tida como uma coisa natural do próprio fenômeno da vida. Por quê? Século XX, a gente tem o começo da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, conflitos, revoluções, né? Uma otimização da vida que vai também fazer com que as pessoas expirem mais cedo, né? Trabalhos infantis, trabalhos análogos à escravidão. Então, a morte já era algo meio que assimilado pela própria sociedade de uma forma geral. Lá no século XV, século XVI, século XVII, a morte era vista como algo sublime. Então, toda pintura de alguém no leito de morte normalmente seria de um clérigo, de um papa, de alguém importante, nunca de uma pessoa comum do dia a dia. Então, isso é o que já diferencia, né? Já traz uma grande diferença aí pra gente quanto a essa mulher agonizando na cama, pintada em 1621, como eu falei, e que se tornou o meme da Amanda, né? Ou da A Camada, como a Luciana bem me lembrou aqui. Mas na WikiArt, a gente encontra a definição de pintura flamenga ou flamenca, né? Por causa da região dos Flandres, que diz o seguinte, refere-se à produção artística realizada no começo do século XV, portanto, anos 1400 e alguma coisa ali, né? até o século XVII, portanto, 1600 e pouco, 200 anos aí, né? Na região dos Flandres. A pintura flamenga surgiu através do desenvolvimento de uma mentalidade burguesa, comércio e banca, mercado de arte. Olha que interessante isso. Aqui é importante a gente pontuar, né? A gente sabe que a arte ali na Idade Média e depois no Baixo Renascimento, no começo do Renascimento, tudo aquilo que a gente tem como arte sacra, como aquilo que dialoga com alguma cena bíblica ou com alguma passagem da vida de Cristo, era encomendado por igrejas, era encomendado por clérigos, era encomendado por financiadores da igreja, nobres que estavam ligados à igreja, só que, a partir do século 16, né? Que é justamente quando acontece a reforma protestante, quando existe uma orientação maior da vida moral, da moral religiosa voltada para a produção, para o trabalho e para a retidão moral, a gente sabe que começa a surgir também uma nova classe aí, nesse meio entre nobres, né? E a realeza e a igreja, digamos assim, e o populacho, Quer dizer, os plebeus, surge uma classe burguesa, uma classe de comerciantes, uma classe de prestadores de serviço, e eles vão enriquecer na Europa, e eles é que vão começar a financiar a arte em vários lugares da Europa nesse momento, século XV, XVI, XVII. Então, a partir do momento que eles estão financiando, eles querem que sejam pintados os motivos que eles encomendam. E é nesse momento que surge a arte, a arte flamenca, né? Que é uma burguesia, voltada a uma burguesia, que vinha do comércio e do mercado de arte, aí que começam a surgir também os marchands, né? Se a gente olhar para a vida de pessoas como o Rembrandt e como o Vermeer, a sogra do Vermeer era a marchand dele, né? O inferno na vida dele, porque a sogra dele queria ver a família prosperar e queria que ele pintasse muito, e ele pintava pouco, devagar e tal. Então, começa a haver uma mudança no paradigma do próprio fazer artístico, né? E está ligada a uma evolução ideológica para novas formas menos transcendentais para com a natureza. Cultura visual fundamentada em tradição que privilegiam, tradições que privilegiam a observação atenta do mundo natural e valorizam a superfície material da imagem. O que essa informação traz para a gente é que a pintura sacra que visava a transcendência espiritual por meio das grandes imagens, afrescos, retábulos, painéis e toda sorte de obras magnânimas, agora a pintura começa a olhar para aquilo que é palpável, para aquilo que está aqui, para aquilo que é do mundo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, talvez daquele que é, para mim, o maior pintor desse momento, talvez um dos três maiores pintores desse período. Mas, olha lá, a visão sintética e unitária da perspectiva linear contrapõe-se na pintura flamenga uma análise meticulosa da realidade integrada numa concepção mais empírica do espaço. quando o Diotto de Bondone, que, aliás, tem aqui um vídeo sobre ele no meu canal, por favor, assistam, compartilhem, apreciem, sem moderação, Diotto de Bondone e Brunelleschi e Mazáquio, quando eles começam a aplicar a perspectiva, a proporção de distância entre aquilo que o espectador vê e aquilo que está na obra, aquilo que está mais longe, aquilo que está mais perto. Quando eles fazem isso, a perspectiva serve para situar, na verdade, o espectador diante da obra. Olha, você está olhando para uma obra que imita a realidade, a perspectiva conforme a realidade. Então, tudo aquilo que está no raio do ponto de fuga tem uma hierarquia. Primeiro, aquilo que está logo ali na frente, provavelmente um Cristo crucificado, sendo trazido da cruz, para os braços daqueles que o ampararam e o colocaram depois na gruta de onde ele ressuscitou e tal. E aquilo que está no fundo, quanto mais você vai se afastando em direção ao ponto de fuga, passa a não ter tanta importância quanto aquilo que está diretamente na frente do espectador. na pintura flamenca, como nós estamos falando de um tipo de arte que alude à realidade, ao comezinho, ao cotidiano, tudo dentro desse escopo da perspectiva e do ponto de fuga tem importância. E a gente já vai ver isso daqui a pouco. Então, é uma arte que ela é uma arte moderna antes do moderno, proto-moderno, que traz para a pintura elementos que só a arte moderna levaria em consideração depois e até a própria fotografia que seria capaz de cristalizar em imagem aquilo que, de fato, está lá. Mas olha só, o elemento unificador é a luz que envolve todas as partes da representação, valorizando os mínimos pormenores. O resultado é uma descrição extremamente precisa da riqueza do universo visível. Quando nós olhamos para uma paisagem, gente, ou para uma cena dentro de uma sala, o nosso olhar não vai selecionar de imediato aquilo que está na nossa frente que deve ser mais importante e aquilo que está no fundo que é menos importante mas dá a noção de unidade. Nós olhamos para a cena e tudo que está nela que for importante ou que for de fato estimulante vai saltar à nossa vista. E a pintura flamenca faz exatamente isso. E a pintura flamenca, depois aqui o texto diz que tem uma certa ligação, inclusive, com o gótico tardio, que é exatamente de outro, de Bondone e tal, que é a pintura gótica. A pintura flamenca traz para a Europa a tinta óleo, então introduz a tinta óleo na Europa, o resultado da descrição e tal. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma informação aqui que eu vá perder. Mas, não, não tem. E aí, para poder exemplificar para vocês um pouco a respeito dessa questão da pintura flamenca, eu quero compartilhar aqui somente uma pintura de um desses três que eu acho que eu considero. Há três pintores dessa escola flamenca que, para mim, são verdadeiros gênios. O primeiro, Peter Brueger, depois, Hieronymus Bosch, e aí, por último, nós temos esse que, para mim, talvez se sobressaia em relação, que é Jan van Eyck. Vocês estão vendo aí essa pintura que eu já dissequei em diversas aulas que eu dei. Eu acho que aqui no canal ainda não tem nenhuma aula sobre essa pintura, mas esse quadro se chama O Casal Arnolfini. Muitos de vocês já devem ter visto por aí esse quadro e aí eu vou querer dar um zoom aqui, né, para a gente poder dar uma olhada porque a pintura flamenca é exatamente isso. Jan van Eyck, lá em 1474, 75, de quando data essa pintura que eu consegui aqui em alta resolução para poder dar zoom, se vocês olharem, a gente tem aqui um casal de nobres que são os Arnolfini que acabaram de casar, há indícios de que a senhora Arnolfini já estava grávida pela forma como ela segura o vestido dela aqui, então é uma licença poética do Jan van Eyck aqui para pintar, mas mais do que pintar esse casal aqui na nossa frente, a gente tem uma sorte de dados aqui para poder fazer a leitura dessa imagem. Em primeiro lugar, vejam aqui que o Jan van Eyck vai pintar no fundo dessa tela um espelho refletindo esse casal de costas e refletindo provavelmente a si próprio, é que é muito difícil da gente enxergar fora toda a simbologia de cada uma dessas de cada um desses círculos que estão aqui em volta. Tudo na imagem acaba sendo importante, os detalhes aqui do entalhe na cabeceira da cama, uma espécie de escova, não sei se é uma escova, é algo para poder espantar insetos, enfim, mas todo o quadro ele é repleto de detalhes que não podem nos escapar, vejam aqui uma gárgula que é provavelmente ali que está na poltrona do lado de trás, a perspectiva da poltrona também, nós temos um cãozinho aqui embaixo, olha só, temos um cãozinho que a gente consegue inclusive apalpar esses pelos e olhar o brilho nos olhos desse cão justamente porque o Jan van Eyck está querendo dar para a gente aqui todos os detalhes da imagem, não se trata apenas de colocar o casal que acabou de contrair núpcias olhando para a gente fazendo um sinal inclusive sacro ali, como o senhor Arnulfine está fazendo, não se trata de trazer apenas a imagem do casal, mas todo o cotidiano, tudo o que está em volta dele e inclusive se a gente olhar para esse lustre que é brilhantemente também reproduzido, em toda a sua tecidura, em todo o seu toque do metal, provavelmente isso daqui é algum tipo de metal e aqui no fundo a assinatura do artista também, ou seja, o Jan van Eyck, o Hannes van Eyck put here, quer dizer, esteve aqui em 1400 e se eu não me engano ali 38, eu não me lembro agora, mas é uma pintura do início da arte flamenca, então vejam que a arte flamenca ia buscar justamente na realidade o seu assunto de interesse, ia buscar no cotidiano das pessoas, tá? Vamos descompartilhar aqui então essa imagem para voltar para a nossa imagem da nossa da nossa acamada, da nossa Amanda, a acamada, e ó, a Saini está dizendo aqui, ó, a minha preferida, é maravilhoso, né, um dos quadros que quando a gente está, eu quando comecei a estudar a história da arte, ainda para entrar no mestrado, não era nem mestrando oficial, né, é uma das obras que a gente mais estuda para poder estar preparado ali para a prova e tal, porque a pintura flamenca, como eu falei, parece um movimento, né, a escola flamenca parece um movimento ali meio que de passagem, de transição, mas no entroncamento do barroco com o renascimento, vocês, obviamente, encontram a importância dessa escola, né? Tá, daí eu quero compartilhar de novo aqui a nossa acamadinha para falar um pouco sobre a obra em si, né? E para isso eu vou colocar não um meme, mas a obra original, né? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a obra. Pronto, agora vocês estão vendo novamente a mulher em seu leito de morte. E aí, no site do Museu de Belas Artes, né, de Rouen, como eu falei para vocês, existe uma descrição desta obra de arte que eu vou ler aqui para vocês, vou fazer uma tradução simultânea porque está em inglês, então se tiver tropeços aí me desculpem, mas depois eu vou deixar esse link para vocês olharem aí embaixo, tá? O tal do, a tal da obra que deu origem ao grande meme, né? O meme do ano, que vem muito a calhar, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu estou falando de história da arte aqui, mas daqui a pouco a gente já vai falar sobre história do BBB, né? História do BBB, ótimo. Deixa eu voltar aqui, então, para a nossa... Enquanto vocês olham, então, essa imagem, eu vou ler para vocês, ó. É uma pintura anônima, né, da Escola Flamenca, data de cerca de 1621, vocês já vão entender porquê, e a técnica é óleo sobre tela. Então, como eu falei, a Escola Flamenca também tem essa característica de ter trazido a pintura a óleo para a Europa. Diz o texto, agora eu vou aqui, né, se houver tropeços, me desculpem. Essa pintura em excelentes condições é excepcional de várias maneiras. A primeira é a sua originalidade, a originalidade do assunto, né? Que é o retrato de uma mulher que está morrendo, ou de uma mulher que já morreu, né? Dependendo de como você enxergar aí. Um pequeno texto em latim pode ser encontrado no topo, no lado direito, no topo direito, né, no canto direito, no verso da pintura, que especifica que esse retrato de uma mulher, que especifica que esse é o retrato de uma mulher que morreu aos 25 anos de idade e que foi pintada duas horas antes da sua morte em 1621. No mínimo estranho, né? Quer dizer, trazer alguém para pintar alguém que está morrendo e duas horas depois a pessoa expira, né? Também está bem claro que retratos de mortos, né? De pessoas que estavam ali para morrer eram muito menos comuns nesse tempo do que os clérigos, né? Como eu falei para vocês no começo, era muito mais comum pintar autoridades, né? E autoridades religiosas e políticas, como reis, rainhas, enfim, em seu leito de morte, não, pessoas comuns, né? Mas o texto continua. Ainda mais raro, no entanto, é o tratamento extremamente natural do assunto, né? Porque, de fato, a gente está olhando aí para essa imagem e vê que se trata de uma cena tão cotidiana como, por exemplo, acordar e tomar café. Essa mulher está agonizando e ela foi pintada dessa maneira. Não estou dizendo que é, né? Quer dizer, é aquilo que sempre me perguntam, né? Doni, o que que é o belo, né? O belo nem sempre é bonito, tá? O belo é aquilo que desperta algum tipo de estesia no espectador, né? Daí é que vem estética, né? O corpo da jovem mulher é vista deitada exatamente como a encontramos, né? Com nenhum sinal de motivos religiosos. Ou seja, não há um crucifixo, não há uma cruz, não há, né? Um escapulário, não há nada, né? Nós ainda podemos sentir a total exaustão do corpo, exatamente, né? É aquele momento em que a alma deixa o corpo. E é aquilo que a gente vê, inclusive, na nossa querida Amanda do BBB, que eu já vou mostrar a foto pra vocês, né? Porque aparece que o corpo já ficou e a alma foi embora. Mas aqui a gente pode ver muito bem isso, né? Quer dizer, que a total exaustão do corpo que lutou até o último minuto e até o último suspiro de vida e que, infelizmente, se extinguiu. E aí tem uma conclusão sobre essa obra dizendo o seguinte, no entanto, a autoria da pintura, a identidade, né? E a identidade da modelo não são conhecidas, estão envolvidas em mistério até hoje. Uma rápida pesquisa entre os pintores flamencos traz a nós rapidamente o nome de Cornelis de Voz. Eu vou mostrar já uma pintura de Cornelis de Voz pra vocês. Como um possível candidato. A pintura é anônima, mas tem gente que acha que é o Cornelis de Voz. A esposa de Cornelis de Voz poderia ter sido, né, a modelo para essa mulher que está morrendo. Mas existem registros que mostram que ela ainda estava viva em 1622. Portanto, a pintura datada de 1621 não poderia ser dessa mulher ou pelo menos não era algo que havia acontecido de fato porque a esposa dele estava viva em 1622. Poderia o assunto poderia talvez essa imagem ser alguém de alguma realeza europeia, como sugerem as roupas de cama e a roupa dela, o pijama dela que são sutuosos, e os braços também que estão bastante ressequidos e tal, aqui o texto vai dizendo, poderia ser um indício de que essa pessoa fosse alguma pessoa membro de uma realeza europeia, mas que a gente nunca vai saber e olha se a gente olhar, né, vamos dar uns zooms aqui para a gente dar uma olhada justamente nessa representação tão forte quando a gente olha para o papel de parede, todo adornado ali com ouro, tem a inscrição aqui, como eu falei para vocês, 1621, a inscrição em latim, a cama também, a roupa de cama, ela é toda luxuosa também, então poderia ser a pintura de alguma pessoa que pertencia a uma determinada nobreza e que sabe-se lá porque cargas d'água acabou virando assunto dessa pintura, fosse por encomenda da família, fosse por apenas um motivo que o pintor queria pintar e tomou essa cena como objeto de estudo ou, enfim, como inspiração. Não se sabe, é uma coisa anônima, anônima que passou para a nossa história através de um meme realizado para uma edição do BBB. E aí eu vou mostrar para vocês aqui apenas duas imagens da nossa querida Amanda que, como eu disse, ornam, quer dizer, existe quase que um colamento, se a gente for usar Jung de novo, sincrônico, entre as expressões dessa participante do BBB 23 e a própria figura do meme que ela se tornou. Por exemplo, essa imagem aqui, veja, nós temos Amanda aqui na cama olhando para o alto com os lábios entreabertos, como se a alma já tivera desencarnado. e a gente tem uma outra imagem aqui também que eu quero mostrar para vocês, que é essa outra aqui, que eu acho que ela é até um pouco mais dramática, só que essa daqui está com uma resolução um pouco baixa, porque eu peguei de um outro site que não estava muito boa a resolução. E como vocês podem ver, também de novo a gente tem essa expressão mortibunda, quer dizer, moribunda já prestes a nos deixar. E o mais interessante de tudo, gente, que eu queria dizer para vocês a respeito dessa pesquisa de encontrar a origem do meme é que, assim, eu sempre costumo dizer e eu sempre gosto de dizer aos meus alunos e sempre insisto nisso, que a história da arte é a melhor forma de a gente interpretar a nossa contemporaneidade, seja em que momento da história estejamos vivendo. Quando a gente olha para um meme desse, extraído de uma pintura anônima, como vocês viram, da Escola Flamenca, que se torna um meme, que se torna um fenômeno de comunicação dentro das redes sociais e na própria televisão, enfim, em sites, é que a gente vê o quanto a história da arte é viva, o quanto houve de produção em termos de obras que não necessariamente foram identificadas no passado, como é o caso dessa, e que nunca foram pensadas, tudo que a gente faz hoje, a gente nunca pensa que daqui 100, 200, 300, 400 anos pode vir a ser algo diferente, pode ser ressignificado dentro do espólio da tecnologia do momento que redescobre aquela obra. Por isso que eu acho muito bonito, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com o achincalhamento, é óbvio que você fazer bullying com uma pessoa não é saudável, mas a partir do momento que você pega esse encontro das novas tecnologias, da mentalidade do século XXI, dos caminhos que um programa está tomando e que é uma tradução da nossa contemporaneidade, como a gente vai ver agora, quando isso encontra algo da tradição que ficou lá no passado, é lindo, porque mostra que a história é viva, ela se move, ela gera novas perspectivas, né? E aí, agora, para a gente caminhar para o nosso final aqui, eu quero falar um pouco justamente sobre esse fenômeno de comunicação que nós estamos vivendo, que diz respeito aos caminhos que o BBB 23 vai tomando aí, né? Cada vez mais, claro. Lá no começo, eu disse, eu sempre costumo dizer para a Luciana e a gente debate muito aqui em casa, como eu acho que o Big Brother Brasil ele reflete a mentalidade da sociedade naquele ano em que a edição acontece. Para vocês terem uma ideia, em 2019, que foi o ano em que o Bolsonaro iniciou o seu mandato, nós tivemos como vencedora do BBB, uma pessoa extremamente nociva. Ela era uma pessoa racista, ela era uma pessoa que desprezava aquelas outras pessoas que ela achava que não estavam à altura dela, ela foi enaltecida, ela causou a expulsão de uma companheira de jogo dela, preconceito religioso, porque naquela época já começavam a surgir participantes pretos e pretas que defendiam pautas ecumênicas e sofriam achincalhamento, eram zoados por ela e ela venceu. Ora, o Brasil estava justamente passando por essa mudança drástica em que aquele que despreza as minorias, aquele que de alguma forma se sente superior por um privilégio, por ser louro, por ter olhos claros, por vir de uma camada social privilegiada, sente-se no direito de tripudiar por sobre aqueles que estão reclusos a espectros minoritários da nossa sociedade. e foi exaltada, ganhou o BBB, o discurso final, foi a coisa mais ridícula do mundo e tal. Quando a gente chega em 2020, não sei se vocês vão se lembrar, quem acompanha o BBB, enfim, de uma maneira mais próxima ou de uma maneira mais esparsa, em 2020, a gente teve a pandemia, começou a pandemia, e o BBB inaugurou aquela modalidade nova de misturar pessoas famosas com pessoas anônimas, ou quase anônimas, porque anônimo, anônimo sou eu, se eu for chamado para ir para o BBB, eu posso dizer que estou no grupo dos anônimos, mas uma pessoa que tem, sei lá, 500 mil seguidores no Instagram, mas não é uma pessoa que está na mídia o tempo todo, não pode ser uma pessoa anônima, mas de qualquer maneira, tem muita gente que é anônimo, mas vive na farofa da GQ, está em festa de famoso e tal, a Luciana muito bem me lembrando aqui, enfim, aí começa, e aí teve a pandemia, foi um grande evento, quando anunciaram para o pessoal que estava lá dentro da casa que estava acontecendo um negócio estranho aqui fora, quando deram a notícia nem se tinha ainda a dimensão que a Covid-19 tomaria, e aquele programa foi interessante, porque de alguma forma tinha gente nova, tinha gente anônima, entre aspas, com gente famosa, essa interação causou algum tipo de novidade, no final nós tivemos a Thelminha como campeã, uma mulher preta, uma mulher anônima, ali para o jogo, médica, ou seja, parece que no ano de 2020 as pessoas tomaram aquele choque de realidade, ou seja, não estamos vivendo num mundo perfeito, agora nós estamos envolvidos ali pela pandemia, e somos frágeis, e temos problemas, e temos um governo que de alguma forma quer que a gente morra mais rápido, parece que o consciente da coletividade parecia dar uma guinada para um certo lugar de modificação mesmo, de mudar a forma como a própria estrutura social do Brasil é formada, com dois pés atolados até o joelho na escravidão, na exploração do trabalho, como eu disse, eu gosto muito dessa palavra, porque isso diz muito, eu não acho encalhamento mesmo das minorias, na submissão daquele que é preto, índio, mulher, enfim, obviamente que eu não quero fazer nenhum tipo, não quero parecer que eu estou levantando bandeiras com conhecimento de causa, porque não são os meus lugares de fala, mas eu tenho amigos pretos, eu tenho amigos gays, eu tenho amigos mulheres, amigas mulheres e aprendo com eles, quer dizer, porque eu acho que a gente está aqui no mundo, a gente tem que aprender um pouco, não pode ir embora sem aprender o mínimo da civilidade, então, por isso que eu estou trazendo isso e aí em 2021 a gente teve talvez aquele que foi o pico do BBB, que foi o fenômeno Juliette, Juliette, que era uma pessoa que veio de uma situação absolutamente humilde, não era conhecida a não ser ali, claro, dentro do grupo de Instagram, festa de um, festa de outro, uma mulher que na verdade se destacou num BBB que estava descambando para a barbárie, porque a gente tinha outros participantes ali com pautas afirmativas que passaram a ser pautas ofensivas, quase, porque as pautas afirmativas foram transformadas numa arma de destruição mental dos outros que estavam ali dentro, eu não quero entrar em detalhes aqui para não parecer parcial, para não falar nenhum tipo de bobagem, mas a Juliette foi de, sei lá, 200 mil seguidores a 21 milhões ou mais durante o programa e ali o BBB atingiu o seu ápice, talvez, ano de 2021, que é o ano da ressaca da pandemia, é o ano da ressaca de governo autoritário e de governo que imita pessoas morrendo e que tem o seu preto de estimação para dizer que não é racista e que coloca um negro na Fundação Palmares que desmonta tudo aquilo que demorou décadas para ser construído, então parecia que a opinião pública estava cansada disso e a consagração da Juliette parecia, então, algo bastante importante para a gente refletir a respeito. 2021, 2022, aliás, desculpem, um BBB morno, um BBB que as pessoas estavam muito mais preocupadas com o ano de eleição, com um ano complicado para todo mundo, ganha a Artura Guiar, conhecido por ter um catálogo de amantes, por ser uma pessoa, eu não julgo, cada um faz da sua vida aquilo que quer, mas arque com as consequências, o meu problema é quando a pessoa começa a usar isso para se promover, que tanto ele quanto a esposa dele, que, aliás, eu não falei no programa de ontem, mas a esposa dele, que é coaching, que deixa todo mundo gostosona, padrão, Instagram, não é nem nutricionista, nem psicóloga, e muito menos educadora física, então, de novo, como diz o Michel Temer, tenha cuidado, tome cuidado. O Artura Guiar, então, ganha o BBB aí, sendo aquele bom moço lá dentro para desmistificar a sua toxicidade pretensa, eu não estou dizendo que ele é tóxico, mas a mídia o pintava assim, os detratores o pintavam assim, e aí, então, ele se torna o campeão de ponta a ponta, ainda escolheu o pódio dele com pessoas pretas e tal, ou seja, ele foi muito bem orientado para poder fazer o trabalho dentro do BBB. Um BBB sofrível, e a gente achava que não podia piorar, mas sempre pode, porque parece que nessa edição do BBB e esse meme que me deu o mote para fazer toda a minha explanação sobre a arte flamenca, a partir desse meme eu fui atrás para ver e acompanhando, claro, agora eu já não acompanho mais recorrentemente, mas eu assino o pay-per-view, eu tenho o pay-per-view aqui em casa e eu acompanho. Gente, eu sou uma pessoa que trabalha com mídia, eu preciso saber o que está acontecendo, gostando ou não gostando, aprovando ou aprovando, é o meu trabalho, eu trabalho com isso. E tem o apoio da minha digníssima, a Luciana, que vai também me alimentando com o material todo que eu preciso para poder estar aí em cima da linha. A gente achava que não podia ficar pior, só que está voltando para trás, e está voltando para trás por uma coisa muito delicada e por uma coisa que a gente tem que olhar com atenção, sim. Vocês vão dizer, ai, Doni, BBB, não dá para levar a sério. Levem a sério. Eu quero ler aqui um rápido artigo, a gente já está chegando no finalzinho mesmo, mas eu quero ler para vocês um artigo assinado, deixa só carregar aqui, mas é um artigo publicado no portal UOL, assinado pelo Gabriel Perlini, que ele é curto e ele vai direto ao ponto, porque a gente tem visto, né, todos os participantes que de alguma forma traziam algum tipo de pauta, que traziam algum tipo de contribuição para o debate social, para o debate racial, sendo eliminados um a um, né, e a gente vai vendo ficar na casa pessoas como Amanda, pessoas como a Bruna Grifal, que é assunto aqui desse artigo que eu vou ler, pessoas como Larissa, né, que, na verdade, refletem aquilo que a campeã do BBB 2019 fazia e que era legitimado pela mentalidade de uma população que, de alguma forma, era contra o politicamente incorreto, ah, não, dane-se o politicamente correto, eu vou ser incorreto, sim, dane-se, eu sou desse jeito, e daí, eu nasci loiro, rico, né, hétero, cis, dane-se os outros, né, eu tenho o direito de fazer piada sobre isso, parece que a gente está voltando para trás, olha o que diz o Gabriel Perlini, né, permanência de Bruna no BBB 23 é uma sequela do Brasil de Bolsonaro, olha só, atriz da Globo figura como uma das favoritas ao prêmio do reality show da Globo, tá, sem contar que outra favorita é a própria Amanda, que até hoje eu não entendo, como ela pode ficar acamada o dia inteiro e ser uma das favoritas ao jogo, é como, por exemplo, já houve em outras edições, participantes que ficavam o dia inteiro dormindo e que viravam chacota dentro e fora do programa, exatamente por não terem ação, e a Amanda é uma pessoa que ela não tem ação, uma mulher branca, loira, rica e privilegiada que ofende minorias em suas composições musicais, ela fica fazendo, né, musiquinhas lá dentro com trocadilhos escrotos, desculpem, costuma ser histérica e agressiva com pessoas pretas, detesta todos ao seu redor com facilidade, destrata, aliás, todos ao seu redor com toda facilidade, dança simulando revólver, fazendo arminha, né, com as mãos e ainda contempla homens de comportamentos abusivos, a gente não pode esquecer que no começo do programa a Bruna se envolveu com um rapaz que era absolutamente abusivo com ela e não entendia, né, ele falava, ah, mas não é minha intenção, ora, não basta não ser a sua intenção, você tem que entender o que você faz e mudar, né, mas para ela estava tudo bem, inclusive parece que ela até escapou de um relacionamento com outro rapaz ali dentro que era bacana, quando soube que quem tinha saído ia voltar e aí voltaria esse rapaz que foi extremamente tóxico com ela, mas para ela está tudo bem, porque, pro, pro, oi? É, porque ele tem um bom coração, né, e tem isso também, a gente não pode esquecer que a gente está vivendo uma época da geração redpill, né, das tradwives, né, que são as traditional wives, né, as esposas tradicionais que acham mesmo que tem que ser submissa ao marido, cozinhar, fazer serviço de cama, mesa e banho e dane-se, né, então esse é o comportamento, né, poderia ser a descrição de uma vilã de novela mais detestável que a icônica Carminha de Avenida Brasil, grande Carminha, né, mas trata-se de uma das favoritas ao prêmio milionário do BBB 23. Aí, né, o nosso querido Gabriel Perlini vai continuar. A permanência de Bruna Grifal no maior reality show da TV brasileira, mesmo após as inúmeras campanhas contra a sua continuidade no jogo e até os debates acalorados sobre a prática de racismo dentro do confinamento, só nos prova que o Brasil ainda sofre sequelas do bolsonarismo, que por um longo e nefasto período de nossa história, nos fez engolir os mais diversos absurdos, sobretudo no que diz respeito às minorias e aos direitos humanos. Por isso que eu digo, lá em 2019, essa vencedora do BBB fazia chacota das pautas afirmativas dos negros que estavam ali dentro. Ficavam, ela zombava da crença religiosa de matriz africana desses participantes, o que aconteceu nesse BBB também, de maneira explícita. Conhecer Bruna sem o pretexto de uma personagem de novela tem sido indigesto. Ela fez pouquíssimas novelas e nada de importante, que de fato agora vai entrar o dono e crítico aqui. Ela não é uma boa atriz. Sobretudo para quem costumeiramente é vítima da opressão social e que já encontrou diversas Brunas pelas ruas, que costumam impor sua branquitude como arma de silenciamento. É horrível isso. Foram muitas Brunas que colocaram Bolsonaro no poder para que milhões de Saras, que é negra, Domitila, que é negra, César, que é negro, Fred e Cássio, que é negro, Ricardo Alface, que é negro, passassem alguns anos ouvindo aos berros os lugares que poderiam ou não ocupar. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas negras que ainda estão dentro da casa do BBB23 começaram a se retrair de uma maneira muito perigosa com um discurso consciente de que, olha, isso a gente não pode falar porque do jeito que a coisa está andando vai ser pior para a gente. Ou seja, parece que está acuando de novo a voz dessas pessoas. No paredão desse domingo, ontem, dia 16, ela enfrentou o Saralini, uma das mulheres mais inteligentes que passaram pela história do Big Brother Brasil. Preta retinta, origem humilde, batalhou para conquistar o seu diploma de ensino superior e foi a maior vencedora de provas da temporada. Nunca fugiu de uma discussão e com argumentos riquíssimos fez seus maiores adversários passarem vergonha nos embates ao vivo. Detalhe, gente, sem levantar a voz. Bruna Grifal, como a gente vê, ela grita, ela se torna histérica, ela acha que é bonito fazer o espetáculo dela. Saralini jamais levantou a voz para colocar uma questão. Sua grandeza era tamanha que seus adversários fugiam dela nos jogos da discórdia. Bruna foi uma delas, inclusive. E a decisão de desviar da preta periférica é que ela fala difícil. Ou seja, é aquilo que eu falo, o Brasil de Bolsonaro é um Brasil que se orgulha de ser idiota. Aliás, não o Brasil de Bolsonaro, os Estados Unidos de Trump, a Hungria do Erdogan, essas pessoas todas em sistemas autoritários, eles se orgulham de ser idiotas. Por quê? Porque é difícil adquirir conhecimento e o conhecimento dói. Quando você toma contato com o conhecimento, ele faz doer coisas em você. Então, é muito mais fácil você ser uma pessoa idiota que tem orgulho de ser idiota, preconceituosa e assim por diante, e aí você se esquiva do debate. Você está falando besteira, eu é que sei. Então, você se esquiva do debate, primeiro, para não passar vergonha e, segundo, porque preconceituosos, totalitaristas, enfim, odeiam o conhecimento. A primeira coisa é que eles tentam limar da face da terra. Entenda por difícil a dificuldade da atriz em conseguir acompanhar o raciocínio de sua rival e de encontrar argumentos à altura. Óbvio, não consegue ligar A com B. De fato, Sara Lini foi uma mulher grande demais para o BBB, para o Big Brother Brasil. E sua eliminação é uma prova disso. E foi uma eliminação meio ridícula, porque os discursos também do apresentador têm se tornado cada vez mais tendenciosos e isentões. Numa época em que isentão já devia ser algo estirpado da sociedade. Antes de exaltar as histórias de pessoas humildes, antes exaltar, desculpa, antes de exaltar histórias de pessoas humildes era comum. Mas no primeiro ano do BBB de Bolsonaro, o público elegeu Paula Von Sperling como campeã do BBB 19, uma mulher branca, loira, rica, que ofendeu diversas minorias com falas preconceituosas, foi a favorita do público o tempo inteiro, de ponta a ponta, porque ela tinha uma voz assim meio fininha, ela se fazia, ela tinha um jeito assim meio brejeiro, meio caipira, então o pessoal achava engraçadinho, foi assim que o Bolsonaro foi eleito também, sendo o bronco idiota lá no CQC e no Pânico. Foi a favorita do público e levou o prêmio de um milhão e meio. Quatro anos... E três carros. E três carros, a Luciana está falando, isso eu não lembrava. Quatro anos após esse marco negativo da história do reality, eis que as sequelas do bolsonarismo seguem se manifestando. E o público, mais uma vez, encaminha a decisão de dar o prêmio máximo a uma mulher que passou a vida gozando de seu privilégio branco e que está há 90 dias oprimindo com chibatadas verbais, lembrando as chibatadas da louca lá no Rio de Janeiro que bateu no entregador do iFood, não é? Voltamos ao período escravagista. Todos aqueles que ela vê como inferiores. Isso é horrível. E o pior de tudo, a Globo demorou e muito para abrir os olhos e ver o monstro que ela própria criou ao vivo em rede nacional. Sabe o que vai ser, gente? Ela ou Amanda ou Larissa vão ser campeãs. Vai acabar sendo isso. Porque a mensagem é muito clara, como eu falei. Eu acredito muito na capacidade que o BBB tem, que o Big Brother Brasil especificamente, não estou falando de qualquer reality show, estou falando do Big Brother Brasil. Porque é forjado dentro de uma empresa que é tradicional, que é uma corporação imensa, que domina o discurso de massa, tem enfrentado crise, mas acredito eu que está muito longe de um ocaso, justamente porque conhece muito bem o público para quem fala. Mas o que acontece é que esse microcosmos do BBB, aí para encerrar, é uma tradução do que a sociedade se torna a cada momento de virada. E o recado aqui, ao colocarem para possíveis vitoriosas, campeãs, a Bruna Grifal, a Amanda, a Larissa, enfim, descartando todos os outros participantes que estão ali com alguma pauta que eram parecidas com as pautas de Juliette, ou da própria campeã do BBB 20, eu falei o nome aqui, a Telminha, enfim, e de outros BBBs que eventualmente o participante não foi campeão, mas foi lá para dentro com uma pauta positiva, com uma pauta afirmativa, como o Babu, por exemplo, Babu Santana, maravilhoso, que deveria ter sido campeão do BBB 20, fazendo uma ressalva aqui. O recado é muito claro. O que estão dizendo para a gente é vocês elegeram o presidente, vocês podem mandar no país e virem com essa palela de politicamente incorreto, de pautas afirmativas, de mimimi, só que quem controla a hipocrisia da sociedade e os privilégios e a vontade de passar por cima de tudo aquilo que eu odeio ainda é a gente, ou seja, a gente, essas pessoas que estão quase que metade do lado do bolsonarismo, não vamos esquecer que Lula venceu as eleições do ano passado por uma margem menor do que Dilma venceu o Aécio em 2014, quando a Dilma estava atolada até a testa de problemas e o Aécio liderou até o último momento e ela virou no último momento abrindo uma diferença que o Lula não abriu em relação ao Bolsonaro em 2022. então a conclusão que a gente tira disso tudo e para não dizer que eu estou aqui só para falar dessa parte política, vocês viram que eu comecei lá na história da arte e mostrei para vocês como a história da arte é a história de um povo, fiquem atentos porque quando terminar o BBB23 a gente vai ter a dimensão exata de como está o termômetro da nossa sociedade agora nesse primeiro ano de um novo governo que reestruturou alguns aspectos aí das instituições que visam a trazer algum tipo de bem-estar para aqueles que estavam completamente abandonados mas a moral da história é que a gente ainda vai ter muito trabalho pela frente. Tá bom, gente? Me estendi aqui, estamos chegando a uma hora e doze de live, eu quero agradecer muito vocês que ficaram aqui me acompanhando até esse momento todos vocês que vão depois assistir eu agradeço a TV 247 pela retransmissão das minhas lives e dos meus vídeos convido vocês para fazerem aquele ritual de se inscreverem badalarem a sineta deixarem o seu joinha comentarem aí embaixo mandem superchat para a gente mandem pix para a gente vamos fazer essa teia de ideia crescer, gente? Tragam teiudos e teiudas porque quando eu abrir a minha área de membros a gente vai ter lá o teiu do Standard o Plus o Diamond enfim conteúdo exclusivo para vocês mas para isso eu preciso da ajuda de vocês para que a nossa teia de ideias transdisciplinar cresça cada vez mais muito obrigado no final dessa semana nós teremos uma maratona de lives aí desde Tiradentes a construção de um mito na arte e no cinema passando por Caetano Veloso e suas incursões pelo cinema e indo para o Domingo é Freud falando de Alfred Hitchcock no Divã vocês não vão se arrepender por perder vocês não serão eliminados vão acompanhar beijos até a próxima Tchau